A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não darei, eu só iria fraquejar Eu não daria vacilar Sinto a mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até Subirei apoiar em ti Eu não darei, eu só iria fraquejar Eu não daria vacilar Sinto a mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até Voar Subirei apoiar em ti Eu não darei, eu só iria fraquejar 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 Eu não darei, eu só iria fraquejar